Força e graça de bem-vindos a mais um vídeo de cartas Pokémon TCG, galera! E, assim, coleções especiais não tem Booster Box. Quem falou que não tem Booster Box? Mas quem falou? A gente tem Mini Booster Box, que vem 18 cartinhas. Só que, se você fazer isso aqui, ó, fundir as duas, você tem uma Booster Box. Porque cada uma aqui, cada lado tem 32... Tem 18 pacotes, ao todo, então, 36 pacotes como uma Booster Box convencional aqui, de coleções normais, entendeu? Então é isso, galera. Vamos abrir essas duas aqui, que lançou hoje no Brasil. Você pode comprar nesse exato momento na Epic Games, tanto na loja física, quanto no site. E vamos ver quantas ultra-raras cada caixinha dessa aqui vai dar pra gente. E amanhã vai ter vídeo com muito... Abrindo muito isso aqui, galera. Não perde. 11 horas da manhã. Não perde esse vídeo. Já coloca o alarme no seu celular, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra também o YouTube te recomendar. Bora, então, galera, pra mais um vídeo de Pokémon! Ok, mano! Tô de Batman hoje, hein? Esse look aqui, eu gostei desse look. Coloca aí no comentário, 0x5 pra esse lookzinho aí, ó. Até tem comida amarela, ó. Então vamos nessa morcegada, abrir essas duas aqui. Bom, vamos começar com essa aqui mesmo, aqui. Ó, a caixinha tá bem bonita, né, meu? Ó, achei ela bem bonitinha. Cinza aqui e tal. E aí, pra minha surpresa, eu achei que a caixa aqui dentro, ela ia ser assim, ó. Não, mas quando você tira, ela é toda escura. E o que eu achei bonito também, tá? Achei bem legal, bem charmoso. Tá cheio de pacotinho aqui, de folhinha. Ah, galera, e quem mandou isso aqui pra gente foi a Epic Game, galera. Uma das maiores lojas de card game do Brasil. Já vamos, vamos passar aqui, ó, no suvaco, tudo aqui. Passa no suvaco, passa no suvaco. Suvaqueira, pra ajudar. Vamos lá, vamos tirando uma por uma aqui. E a Epic Game, galera, tá o QR Code na tela aí. Ela envia pra todo lugar do Brasil através dos correios e tem no bairro da Liberdade, em São Paulo, pra você visitar pessoalmente, que inclusive é bem legal, recomendo que vocês passem lá. E se você utilizar o cupom URSEGADA, né, o cupom nosso aí, além de você ter desconto, você também pode receber essa cartinha aqui do canal, ó. Mó da hora, tá bom? E lá no campo lá, escreve lá, o que era a cartinha do Monta? Fechou. E obrigado, Epic Game, galera. Só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aí, que você vai pra Epic Game. Fechou. Parceiro do canal há anos aí, galera, há anos. Vamos lá, então o segundo pacotinho não veio nada. Eu abri, galera, eu fiz um vídeo, foi na quarta-feira, abrindo um produto de cada desses novos produtos, né? E eu abri uma caixinha dessa. Se não me engano, tinha vindo o quê? Cinco ultra-raras, né? Eu achei muito pra uma caixinha dessa, fiquei bem feliz. Mas vamos ver o que essas caixinhas nos esperam hoje mesmo com o suvaco, né? Que a gente já passou a suvaqueira. E amanhã, principalmente amanhã, dois montes em Luarado. Inclusive amanhã a gente vai abrir bastante dessa caixinha, galera. E vamos ver. Vamos ver qual vai ser a média. Qual é a caixinha que vai dar menos ultra-rara? A caixinha que vai dar mais. E a caixinha que vai dar ali sempre a média. Vamos descobrir isso amanhã. Juntos! Tauros de pau-deia de fogo, moleque, moleca! Que eu não tinha, é isso? Já pegamos nossa primeira aqui, carta que eu não tinha. Bonito, vermelhão. Olha esse Tauros aqui, ó. Todo escurão. É o Tauros do Batman. É do Batman. Bonito, né, cara? Nossa Senhora. Caraca. E o legal dessas caixinhas, né, galera? Que vocês podem guardar um deckzinho aí também. Pode guardar suas cartas e tudo mais. Isso é bem legal. Vamos lá. E, galera, desde já. Tá uma boa sexta-feira aí, final de sexta-feira. E... Pró, que amanhã vai ter vídeo. Cara, peraí, brilhou. Brilhou! Eu acho que eu vi com um Douradinho. Uuuu! Dourado! O Shen, que eu não tinha. Tinha tirado dois Mirai-Don, dois Shin-U, mas nenhum dos outros, né? Então, são seis Douradas nessa coleção, tá? São seis, exatamente. O Shen é um deles que eu não tinha. Uhuuu! Mais uma carta, galera. Que eu não tinha. E olha como essas Douradas, essa coleção, é irada, né? Oxe, cara. Eu acho muito louco. Galera, obrigado! Obrigado pelo suvaco. Isso ajuda muito aí, a suvaqueira. Salvadora. Então, como eu tava falando pra... Ó, uma Dourada, meio que conta como duas ultra-raras, tá? Então, se aqui vier quatro ultra-raras, tá bom. Eu, pra mim, rola até um empate com a boxzinho que a gente abriu na quarta-feira, que veio cinco, se não me engano. Acho que veio cinco. Vamos lá. Então, é isso, galera. Bom final de semana já, desde já, pra vocês, tá? Que vocês se divirtam muito. Que Deus abençoe você, sua família. Que vocês relaxem. Que a saúde mental, física de vocês, fiquem bem. Que vocês se dêem bastante risada. Se divirtam, tá? Com o papai, com a mamãe, com os amigos. Que seja, tá bom, galera? E com os vídeos. Com o vídeo de amanhã, que vai sair às 11 horas da manhã, galera. Tô bem empolgado. Ó, ó, pode ser alguma coisa... Não. Com o vídeo de amanhã, tá? Abrindo... 300 pacotes. É! 300 pacotes deste tipo aldeia, galera. Finalmente, esse vídeo vai sair. Também graças ao apoio da Epic Game. Ah! Charizard! Tá bom, né? Charizard reprint de Obsidian Chamas. Mas é uma ultra rara bacana, porque esse Charizard tá jogando. Né? Então, esse Charizard aqui eu posso trocar. Depois daqueles vídeos de vlog que vocês gostam. Eu gosto também de produzir pra vocês. Então, abrindo, né? Fazendo... Oh! Trocando, na verdade. Abrindo, não. Abrindo eu tô fazendo agora. Trocando as cartas com a galera, tá? Aqui de Curitiba, pra quem não sabe. Eu tô pensando em abrir um grupo, galera. No... Do canal. Um WhatsApp. Pra gente falar sobre essas trocas de cartas e tudo mais. Às vezes até também ajudar vocês aqui com os conteúdos. Colocar, às vezes, alguns moderadores lá que possam ajudar vocês. Que estão começando Pokémon CG, querendo fazer coleção, fazer deck. O que vocês acham dessa ideia, galera? Ó, ó, ó. Hum, I'm a Rogue. Entendeu? É, já cantei a bola, né? Então, vou ter que correr com isso. Mas qual foi o meu comentário? O que vocês acham dessa ideia? Que aí, na semana que vem, eu já dou início nessa brincadeira aí. Tá? Routes. Mas todo mundo tem que comportar lá no grupo. Senão é ban. É ban! Fez coisa errada, é ban! Até porque tem que ter muita responsabilidade nesses grupos aí. Porque, né? Vai ter pai e mãe que vai confiar que o filho esteja lá e tal. E os moderadores vão ficar de olho. Qualquer besteira, a gente banha a humilhante. O cidadão. Vamos lá. Uuuuh! Skolcabili! Fuarte! Shine! Aí, galera! A gente não tinha tirado. Caraca, o último, na verdade, o Shine também pode ser. Então, uma Fuarte. Uma arte especial. Eu não tinha me ligado nisso ainda. Tava muito óbvio pra mim, mas eu não tinha me ligado ainda. Tá acabando meus... Meus protetores de carta laranja também. Agora eu vou... Acho que eu vou colocar um azul ali. Caraca. Tá aí, galera. Skolcabili que joga bastante, né? Em vários decks. É uma habilidade muito forte no primeiro turno. Mas ainda assim, vou deixar atrás do Shin Yu. Galera, até agora... Quatro, ó. Quatro que eu falei pra vocês. O que eu falei? E tá acabando aqui. Se vier mais uma ultra rara, eu acho muito bom. Essa mini booster box que a gente pegou também tá épica demais graças ao Epic Game. Mas se não vier mais ultra rara, a minha... Vem, vem, reprint. Vem, reprint. Dois reprints. Ops. Mas tá beleza. Skolcabili novamente. Esse não é Shine, tá? Esse não é Shine. Esse é só um reprint mesmo. E joga, né? Como eu acabei de explicar pra vocês. Então tá ok. Às vezes eu consigo trocar esse Skolcabili com alguém aí. Galera, cinco ultra raras. Ainda tem dois pacotes aqui. É isso? Não, mentira. Tem três. Três pacotes com esse que eu tô abrindo. Essas mini booster boxes tão muito legais, galera. Ó, e pra quem não sabe, o preço sugerido dessas mini booster boxes tá R$240, tá? Então, é mais caro, assim, a metade de uma booster box. Uma booster box, hoje em dia, uma normalzinha, né? De uma coleção normal. Tá custando entre R$320 e R$340. Mais ou menos. Se não for aumentar na próxima coleção, em 22 de março, né? Se a Copag não aumentar o preço aqui no Brasil. Então, assim, é um pouco mais caro, porque é a metade, então eu acho que tem que ser a metade do preço. Mas, né? Pô, eu acho que cinco ultra raras eu gostei. Se vier a maioria, vier umas cinco ultra raras, a maioria, ó, aí eu vou ficar feliz, hein? Cara, veio muita trainer boa, hein? Nessa coleção, nessa caixinha nossa aqui. Beleza, galera. Como eu falei pra vocês, ó, essa caixinha é legal que aí você pode colocar aqui, ó. Guardar seus decks ou com as cartas aqui dentro e fica show. Bom, galera. Vieram cinco, meu. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ultra raras, sendo uma dourada. Então, posso contar como seis pontos aqui de ultra raras, tá? Porque dourada, geralmente, eu conto como duas. Porque, geralmente, dá uma baixada no hate quando vem uma dourada. E, assim, parece que não foi o que aconteceu. Se eu não estiver enganado, né, no vídeo de quarta-feira, que já tem um tempinho, né? Vai ficando velho, vai esquecendo. Se foi cinco ou seis ultra raras, mas eu acho que foram cinco. Beleza? Ó, a suvaqueira de vocês ajudou aquela hora, hein? Agora eu vou passar a suvaqueira aqui, ó. De novo aqui, desse lado aí. Vai a suvaqueira aí pra ajudar. Ó, esse aqui é o traje do Batman que tá ajudando, certeza. Eu quero... Ai, meu Deus. Pera aí. Calma, calma. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu bati na câmera. Não, tá tudo certo, tudo certo. Não errou nenhum BO, não. Beleza, o que eu tô falando? Ah, tá. O traje, ó. Eu gostei muito desse traje. Essa camiseta aqui, ó. Mó legal. Bonezinho, ó. Amarelo que combinou com o embaixo. Emblema do Batman. E o legal desse boneco é que tem mais amarelo aqui, ó. Muito da hora. Mas, enfim. Estamos falando de Pokémon, rapaz. Não é de Batman. Vambora. Let's go, galera. Obrigado pela sua suvaqueira aí pra ajudar. E vamos começar aqui. Vamos ver se vai vir cinco ultra raras também, hein? Vamos lá. Vamos lá. Goldengo. Nada. Eu tô precisando do Baby Shine, né? Agora ali quase não veio o Baby Shine. E eu gostaria que viesse bastante Baby Shine, porque, querendo ou não, é uma das coisas mais difíceis, né? De conseguir nessa coleção. Reprint. Tá cheio de reprint agora, né? É, Forretress. Tá? Não é uma carta que joga, nem muito valiosa. Agora, realmente, eu vou ter que pegar os pracotinhos aqui, os sleeves azuis. E, galera, os preços que eu coloco na tela, tá? É da Liga Pokémon. Porque na Liga Pokémon, galera... Agora eu vou colocar na frente, tá? Pra contar como a nova... A nova box. A Liga Pokémon, galera, lá você consegue comprar as cartas Pokémons no menor preço do mercado. Você consegue comprar lá no site mesmo, tá? O QR Code tá na tela, é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aí. Fechou? E aí vocês conseguem comprar as cartas com o menor preço de mercado pra sua coleção, pro seu deck e fazer aquela economia. E eles também, né? Pra vocês participarem de sorteio legal, eles estão sorteando 40 Elite Trainer Box lá. Como é que você faz pra participar? Brilhou? Pode ser alguma coisa? Não, velho. Pra participar, é a cada 100 reais em compras. Você participa, você ganha um cupom pra participar do sorteio de 40 Elite Trainer Box, a cada 100 reais em compras. Mas, se você usar o nosso cupom desconto que tá no QR Code ali, ó, morcegada lá também, então o que que vai acontecer? Vamos ver se vai ter alguma coisa, né? E aí, então, você dobra a sua chance, porque a cada 100 reais em compras, você ganha dois cupons em vez de um só, tá? Então, galera, dá lá a preferência também, cartas avulsas lá, lá na Liga Pokémon. Bom, você ganha, você economiza, pode participar do sorteio e ganhar alguma coisa legal e ainda apoia o canal. Kirlian! Ah! Clive! Essa carta não tá valendo muito, mas eu já tirei ela quarta-feira, né? Tirei ela quarta-feira e... Mas eu acho que vai ser uma boa, uma boa carta pra eu conseguir trocar com a galera lá, entendeu? Vambora. Clive, full art. Não é arte especial isso aqui, é full art, tá? Vambora. Arte especial eu tirei semana passada e ele é, tipo, escondidinho no meio da galera. Galera, mó legal a carta. Galera, vocês não perderam os vídeos do canal? Pode ser alguma coisa! Olha aí, o Leg Prez! Eu chamo ele de Leg Prez, o nome do Pokémon, porque ele tá sempre treinando perna, né? Sempre empurrando um negocinho. Então é o Thriller. Cara, não tinha tirado ele, hein? Não tinha tirado esse Shiny, legal. Então, tava querendo o Baby Shiny. Então, agora finalmente os Shinies começaram a vir. Bom, espero que continue vindo, né? Porque só foi o primeiro. Vai, venha! Vem, Baby Shiny. Preciso de você. Let's go! Érico, Don't Fun. Nada. Caiu. Código, quase foi, quase foi. Vambora. Galera, depois que eu fazer o vídeo abrindo 400 pacotes, né? Com esses códigos no online, aí eu vou passar os códigos pra vocês. Pode ser alguma coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, quantas ultra raras vieram aqui até agora? Foram três? Três? Acho que foram três. Já é o conto melhor. O último pacote vai ter o desenho de vocês, hein? Todos Cool. Vavrum. Laplote. Que será? Não. Ó, se quiser mandar o seu desenho também, galera, o QR Code tá na tela. É só apontar a câmera do seu celular também. Você vai pra Epic Game, vai pra Liga Pokémon. Vai aonde eu também uso meus protetores de cartas. Né? Que eles são bem resistentes. Não. Bem... Uma qualidade bem boa. E lá também tem o nosso Discord. E no nosso Discord tem lá desenho os textos... É só você mandar o seu desenho lá. Se for muito pequenininho ou pequenininha, pede pro responsável mandar por você. Manda um textinho pra eu ler também aqui, Charizard. Olha esse bicho, velho. Esse bicho é ó. 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 Eu acho que o Charizard... Ele lembrou que eu sou domador de Charizard. Porque na coleção Realiza Absoluta e Pokémon GO, eu tirei vários Charizards radiantes. E agora eles estão começando a vir. E no vídeo de quarta, eu tirei ele Arte Especial. Vídeo incrível, mano. Incrível, velho. Incrível demais. Então não perca esse vídeo. Vai lá assistir. E como eu falei, galera. Não... Ó. Não quer perder vídeo no canal? É só deixar o like. É só comentar, se inscrever e tal. Que o YouTube sempre vai estar recomendando. Tá? E... Mas pra você saber, ó. Tem vídeo no canal de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Às 19 horas, tá? Ó. Pode ser alguma coisa? Não. Sempre vai ter. Tá? E no sábado, às 11 horas da manhã. Galera, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo apoio de sempre. Eu acho que até tem um tempinho que eu não falo isso, né? Não faço esse momento de gratiluz. Gratiluz do mãozinha do Errol Hands com vocês. Obrigado pelo apoio, de verdade. Ah! Ai! Pode ser uma cola! Eu puxei! E ele veio junto. Skullcabili! Tá bom, legal. Isso aqui vai me dar munição pra eu trocar. Aquela primeira não tinha, então vai pra minha coleção. E essa segunda aqui vai pra troca. Vai pra listagem de troca. Entendeu, galera? Então, brigadão de coração pelo apoio de vocês. É graças a vocês que a gente tem, pô, parceria aí com uma das maiores lojas de card game do Brasil, a Epic Game. A Liga... Ah, pô, a Liga Pokémon, né? O que falar da Liga Pokémon, meu? Muito legal. E várias outras coisas, né, galera? E o carinho de, tipo, poder sentar num troninho, fazer a caquinha e ler os comentários de vocês. É algo impagável. É muito bom ler os comentários. Eu recebi o carinho de vocês, tá, galera? Obrigado de verdade. Espero que os vídeos façam tão bem, né, em alegria pra vocês quanto faz eu ler os comentários de vocês, tá bom, galera? Obrigado de verdade pelo carinho. Tá bom, galera? Tem dois. Dois pacotinhos, contando com esse que eu tô abrindo agora. O próximo vai ser dos desenhos. Estudante pra aldeia, Gimikho, Ultra Ball, Errico, Armorogo, Ergiar, nada. Bom, é isso. Vamos contar, vamos deixar na surpresinha, porque eu esqueci, realmente, falei tanto aqui que eu esqueci. O último que é o Seruledge, Seruledgezão, e os desenhos de vocês hoje, galera, tá muito insano. Quem mandou aqui, galera, foi o Arthur, velho. O Arthur escreveu aqui, ó, monta, meu nome é Arthur, fiz esse desenho do Tatsuguri, que é o Pokémonzinho de pra aldeia, né, o Sushizinho que eu chamo, pra dar sorte nos pacotinhos. O amarelo está passando no sovaco. Muito bom, cara! Muito bom o amarelinho, acho que tá, tipo, vibrando ali, né, passando o pacotinho no sovaco. Ele fez o branquinho, ele fez o amarelo, porque ele tem várias cores, né? O rosa, o laranja, com rosa, o laranja claro, e no centro, o laranjão. Meu, ficou muito legal, e você ainda colocou outros Pokémons no fundo, meu. Staryl, o Wiglet, é o Wiglet? Acho que é o Wiglet, né? E aquele do coraçãozinho, eu não lembro o nome, galera, qual é o nome daquele... Vamos brincar de... Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon aí, do coraçãozinho que tá nadando? Eu esqueci o nome dele. Não é a Momolola, né? Acho que não. Não sei. Qual é o primeiro comentário, tá? Valeu, Arthur! Obrigado pelo seu desenho. Quer ajudar também o desenho do Arthur? Galera, Suvaqueira, então! Vai lá, Suvaqueira! E, Arturzão, já que você mandou vários Tatsuguri, eu vou fazer um combo aqui, ó. Suvaco aqui. Suvaco da coxa, né? Suvaco da outra coxa. Suvaco da churanha, não é? É só churanha. E aqui a outra churanha. Caraca, eu nunca fiz isso no canal, hein? Primeira vez na vida que eu passo em tudo. Em todo... Quer dizer... Calma lá. Em toda... Suvaqueira e churanha, tá? Em todos os lugares que eu passo. Calma aí, rapaz. Oh, quinta série. Vamos lá, tira aqui o código. Vamos lá. Tira um. Dropa dois. Tem que ter... Não é possível. Se o desenho desse aqui tem que vir uma outra rara. Pikachu. Ó, tem... Pode brilhar, pode brilhar, pode brilhar. Não brilhou. Então, a chance é de vir um Shine. Pode ser Baby ou pode ser... A gente descobriu aqui que pode ser também uma Fuarte. Então, a normal tá aqui, tá? Quando não vem a brilhosa, então você pega o da esquerda. Normal, Kilotral. Kilovetral. E aqui pode ser... Ai, meu Deus. Tá. Três. Dois. Um. E... Ah, não! Pokémon Donuts! Não é Donuts. É... É rosca. Não, cara! O desenho do Arthur foi muito incrível. Era pra ter vindo uma outra rara aí, vai. Mas beleza, beleza. Bom, agora vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, não, Arthur. Tá certo. A mini booster box entregou o que deveria entregar. Cinco ultra raras. Galera! Todas as mini booster box que eu abri, veio cinco. Você já abriu algum? Quer dizer, você não vai conseguir abrir uma porque as lojas estão vendendo agora, né? Mas, enfim. Coloca pra mim no comentário depois quantas ultra raras estão vindo aí pra vocês, tá? A partir de hoje... Quer dizer, hoje você pode ter aberto, né? Porque hoje a loja podia estar vendendo. Então você pode ter ido na loja física e já ter aberto. Então, não. Eu tô certo, na verdade, sim. Então, se você já abriu alguma dessa hoje, né? Que foi o lançamento. Coloca pra mim no comentário a quantidade de ultra raras, tá? E eu tô muito curioso pro vídeo de amanhã, galera. O vídeo de amanhã vai ser louco, tá? Abrindo 300 pacotes de mini booster box. Só de mini booster box. Então a gente vai ver a quantidade de ultra raras que cada um vai entregar. Tanto da mínima quanto do máximo. Eu tô muito empolgado. Então amanhã, às 11 horas. Não perde, tá? Galera, mais vídeos aparecendo no lado esquerdo. Um beijo no seu coração. Tamo junto demais. Obrigado pelo carinho de sempre. E faça mais. Daquilo que te faz feliz. É nóis.